Fala aí, Nação Rubro Negra. Mais notícias do Rubro Negro para vocês. O Flamengo foi derrotado pelo Fortaleza por 2 a 1 em campo na tarde de domingo, em um jogo disputado pela nona partida do Brasileirão. Esse resultado não positivo infelizmente quebrou a sequência do Flamengo de quatro vitórias e assim sendo a primeira vitória do Leão do Piscina Série A. O estádio com mais de 63 mil torcedores viram o Flamengo fazer uma péssima atuação, sendo ainda pior que o Lanterna do Campeonato. O time da casa saiu atrás de pelo menos um empate na etapa inicial, mas sofreu o segundo gol nos minutos finais e foi derrotado no estádio. Robson abriu o placar, Everton Ribeiro deixou tudo igual e Hércules, aos 46 do segundo tempo, selou o triunfo tricolor fora de casa. Mesmo com o feito, a equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda segue na lanterna da competição nacional. O revés de um time que ainda não havia conquistado o campeonato nacional e que tinha, até então, apenas dois pontos, irritou os torcedores nas arquibancadas e provocação de xingamentos começou ao Paulo Souza e Rodolfo Landim e gritos de protesto após o apito final. Com frases como o time sem vergonha o amor acabou. Nas redes sociais, a nação, que já lutava com desempenho no primeiro tempo da partida, não poupou críticas ao elenco do Flamengo, do comandante português. Agradecemos a todos pela atenção, se puder comentem de sua opinião, compartilha para seus amigos, isso vai nos ajudar muito a fazer o canal crescer. Não esqueça de fazer sua inscrição aqui no canal. Deus abençoe a todos.